Fala galera ilustra com mais um vídeo de smite pro canal, uma partidinha de Vulcan no mid e vocês vão ver aí nessa partida o quanto esse boneco é perigosíssimo no early game eu tô gostando de jogar de Vulcan, não vou negar não tem uma tática aí que eu já peguei pra criar que foi bem útil essa tática aí você sai, você já começa o jogo, já inicia e corre direto lá bota uma torreta ali no campo do jungle, aí você volta, faz o que você tem que fazer porque você recupera a mana da torreta e vai pra tua lane porque a torreta vai fazer com o jungle sozinho sem você estar ali presente diquinha aí do Vulcan Galerinha deixa aquele like já no vídeo, eu agradeço bastante eu sei que você já deve ter dado like, eu tô falando só por né por falar porque eu sei que você já fez isso, tu é brother se inscreve no canal se ainda não é inscrito, se é seu primeiro vídeo seja muito bem vindo ao canal e se você inscrito querido do meu coração quiser também ter destaque no próximo vídeo como o nosso amigo aqui, o Junqueira Gamer que foi um dos comentários do vídeo passado o comentário escolhido basta aqui nos comentes você comente com o hashtag vulcano ou hashtag vulcano e sua frase eu sei que você quer que sua frase tenha oportunidade de destaque no próximo vídeo, beleza? mas é isso aí um grande abraço a todos fiquem com Deus, sucesso e até mais é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí Se inscreva no canal. Então, né? Valeu aí, Thor. Meu Deus. Que demora. Caraca, mano. Como eu detesto isso. O cara ganca. Ele fica fazendo camp de vez de ir lá, mano. Tô trazendo os caras na direção dele e fica fazendo camp, velho. Puta que pariu. Ainda não pegou o kill, velho. Foda, hein? Foda, hein, Thor? Foda. Agora fica aí na Wave, né? Nossa, velho. Gente lenta na vela. Pega um kill aí, Thor. Meu Deus. Vai pegar. Não consegue não. Não conseguiu, eu vou pegar. Falei? Aqui? Aqui? Aí, meu filho. Tem que esperar eu terminar o Wave, né, ô? Deixa eu largar o Wave lá. Eu faço bota depois que se eu começar só com a benção do guardião. Eu só começo com a benção do guardião. Depois eu vou e fecho a bota. Ai, porra. Meu Deus, não é o que? Tudo está em suporte de disparadas? Aham. Olha esse cara aqui. e aí eu tô indo embora que eu tô sem mano a cara saiu daqui tá eu não sei onde ela tá eu tô avisando sem problemas por enquanto aplicando muito para mim nada mas a era tá fora daqui o que eu acho que a gente atingiu o top Tá aí ainda? Não, todo mundo é verdade. Tá. Já era. Eu tô de desesperada. Tá os dois na junta. O inimigo está perdendo o direito. Cuidado, middle. Eu tô de desesperada. 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 O inimigo desapareceu. E aí Valeu, obrigado Essa é a coisa que eu vou fazer. Acho que não vou dar a chegar a tempo. Peguei ainda o rato. Morreu ainda, velho. Torreta. A outra aqui, achando que eu não tô vendo. Tá morto. Uhuhuhu, já era. Eu tinha a Edge dentro, por isso que eu tava indo pra cima. Vou dar a base. Vou levar aqui. Minhas identidades vão cair no fogo de minhas assuntos. O patinho saindo morto. Vai, Thor. Só limpa. Só lambe. Yuto. Vem embora. Se ele cair pra fight, ele é maluco, né? Vamos, baby! Sacanagem. Ele tava com esperança, velho. Eu acho que no fundo, até ele tinha esperança. Beleza, Mildo. Eu ataco-o na direita, Lain. Vem direita, Lain. Retrieva! Não um canto inferno, mas um poder útil em sua própria vida. O que é, mano? O que foi? A internet caiu? Mano, eu tô achando que alguma coisa não... Eu já... Cara, não é possível, porque eu coloquei o Wi-Fi no aparelho. Ele que tá roteando e jogando no cabo direto aí, cara. Não tem como tá caindo, assim, sem a internet. Faz sentido, velho. O rato tá lá de ângulo. Boa! Boa! Ih, morri com o Silvano, velho. Ah, tudo bem, tá certo? Ah, mas você pode também rar. Ah, certo. O Thor, ele vai tentar pegar o Thor, vai mesmo, que loucura Caraca, sabia que ia dar bosta isso, velho, ele foi mesmo Era sair daqui Vai sumir lá minha sentinela, o guard deles vai ficar lá Nossa Silvia, não tá chato hein O rato saiu vivo Eu fui atrás dele, nem vi a manjar aqui Ah gente, cadê essa manjar que apareceu do nada aqui? Você saltou pra um lado, eu fui pro outro, velho Eu que vacilei, desculpa Eu vi o rato com pouca vida, falei, vou jogar uma pedrada nele Ele desviou pra um lado, você foi pra um lado, eu fui pro outro Eu que comi bronha agora É, o rato caiu agora Ou ele desistiu Entendido, morreu pros vinhos Peraí, mas já tá muito forte Your lap tower is under attack Your middle tower is under attack Olá gente do céu ninguém Pega essa bosta desse Silvano Você tá de brincadeira Comigo? Silvano chato É cega? Paulo, quando morri não? Tô voltando, tô voltando em tu Aqui na minha direção Não é um canão inferno, mas útil em seu próprio lugar O que é isso? O que é isso? Caraca, mano Um bicho chato E ele não tá com um full defesa não, véi Olha lá a build dele, ó Nem defesa ele tinha, tava botando agora Dá pra matar ele, meu bicho Ele fica driblando, liso Falou que joga bem, Silvano Me enganou muito ali, perdi uma ulti Pensa que ele vai sempre fazer um movimento assim Vai pensar que eu vou jogar a Lidl Tem que jogar na onde eu acho que ele vai ir Quer pegar o Hatch? Vou pegar Eu tô longe dele Eu vou pegar o deles An enemy An enemy has returned Ah Game Game Dude, that guy is literally a bot E aí E aí O 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